Eu sou a Luciana Abreu, a minha cara colega e amiga que está a fazer a novela comigo. Como é que está a correr a nova novela? Ah, maravilhosa minha novela. Tu sabes disso, tu sabes disso. Mas o quê? Porquê é que estás a dizer isso? Já viste algumas imagens? Eu já. Tu ainda não? E gostaste do que viste então? Eu adorei, ele está de parabéns. Ah, mas tu também. Sabes que o Algarve, as férias, é tempo também de amores, não é? De paixões. Vejo que tem o teu Jaló. Os meus anos. Estão a brilhar, hein? Pois é, até brilham, até brilham. Onde é que ele está? Ele está em casa, a descansar, porque amanhã vai treinar bem cedinho. E eu não me podia acompanhar, porque isto foi uma viagem maluca, não é? Eu vim e já vou embora. Mas fizeste muito bem vir até cá. Vamos nos divertir à série hoje. O que é que tu pensas? Vamos e vamos ver-as no net. É verdade. Exatamente, é isso mesmo que eu queria dizer. A nossa verdadeira no net chama-se Bárbara e Dias.